Fala galera, beleza? Galera, nesse vídeo aqui eu vou tá fazendo aqui um alçapãozinho com talo de coquira, ó, esse aqui é coquira. Cortei quadradinho, furei, agora eu vou tá montando aí que é pra vocês verem. Pra começar, eu vou começar aqui com duas talinhas menores. Tem essa aqui, ó, que é as menores e essas são as maiores. Essa daqui tem 15 furos e essa menor aqui tem 10. É pra começar, não, vou começar com duas aqui, ó, só com dois furos, um no começo e outro no final. Todos os dois aqui, ó. Aí eu vou passar aqui esses quatro pontinhos de arame nesses quatro furos, aí eu mostro. Olha só, ó, passei aqui nas duas menores, agora eu venho com duas de 15 furos, aí eu furo aqui, ó, no começo e no final. Todas as duas furadas assim. Aí eu vou passar aqui, aí eu mostro. Passei, ficou assim, agora eu vou passar mais duas de 10 furos, um aqui e a outra aqui, ó. Aí em seguida eu venho com duas grandes, ó, de 15 furinhos, aí um aqui e a outra aqui. Eu vou montar e eu mostro como ficou. E olha só, galera, ficou assim, ó. Aí, agora vem os canudinhos, os cantos. Aí eu vou passar aqui. Galera, vocês me desculpem aí que eu tô sem a treina, que eu não tô em casa, tô na casa de uma tia minha e eu tô fazendo aqui. Eu peço perdão aí pra não tá gravando aí e mostrando aí os centímetros. Aí eu vou passar aqui os quatro, aí eu mostro como ficou. Olha só, ó, ficou assim, galera, ó. Os quatro canudinhos, agora eu venho com duas de 10 furinhos, aí um aqui e a outra aqui. Aí eu vou mostrar depois que passar aqui. Passei as pequenas aqui, ó, ficou assim. Agora eu venho com duas de 15, aí uma vai ser aqui e a outra vai ser aqui, ó. E agora, pessoal, eu queria aqui mandar um salve aí pro parceiro Thales, um cristiano de Açú, Rio Grande do Norte. Tamo junto, meu parceiro, é nóis. Ó, eu vou passar aqui e aí eu mostro como ficou. Passei, galera, ó, ficou assim, ó. Agora eu vou só virar essas pontinhas aqui, arrochar e vou empalhar ele com palito de coqueiro mesmo. Aí eu vou arrochar aqui e eu mostro como ficou. Só, ficou assim, ó. Agora, pessoal, eu vou empalhar essa parte aqui logo. Eu vou empalhar aqui. Aí eu vou passar esse talozinho aqui, ó. Só com dois furos pra ficar aqui em cima. Aí eu vou fazer isso e já mostro aí como ficou. Olha só, galera, como eu disse aqui, ó. Empalitei. Passei o talozinho e arrochei. Ficou assim, ó. Agora eu vou empalitar ele e vou mostrar ele empalitadinho. Quando tiver empalitado eu mostro. E olha só, galera. Empalitei ele, ó. Ficou assim, ficou bem... Bem bonzinho. Falar a verdade pra vocês. Nunca tinha feito o sapão com... Com talo de coqueiro. Na verdade, nunca tinha feito nada. Só... Primeira vez que eu fiz. Falar pra vocês que eu até gostando. Ficando bem bonzinho. Só, pessoal. E a segunda parte do vídeo eu vou deixar pra fazer... A segunda parte do sapão eu vou deixar pra fazer em outro vídeo. Que hoje eu tô sem tempo. Peço a compreensão de vocês. Aí, pessoal. Quem quiser um salve é só pedir aí. No próximo vídeo eu vou estar terminando ele. Fazendo desarmador, gatilhozinho. Fazendo a tampa. A gente tá lá, tá aqui. Só deixar o nome aí pedindo salve. Que eu mando um salve aí pra vocês. Valeu? Então é isso, galera. O vídeo de hoje foi esse. Valeu. É nóis. Tamo junto.